Você já tentou tratar a fibromialgia com medicamentos e terapias para melhorar o seu emocional e não conseguiu resultados? Sabe por que isso acontece? É porque fibromialgia não é uma doença emocional, mas sim uma neuroinflamação, que acontece pelas alterações dos seus hormônios cerebrais. Por isso que quando você toma os medicamentos, a dor passa por alguns dias ou meses, pois você está tratando os sintomas da doença e não a origem. E assim não acontece o resultado tão esperado. Para que você possa tratar de uma forma abrangente a fibromialgia, você deve entender que ela é uma doença genética. E sendo genética, você deve tratar o seu metabolismo lá na origem. Se você gostou do vídeo, curta minhas redes sociais e compartilhe com suas amigas. Facebook, Instagram e Youtube.